E a Prefeitura de Rio Preto e Sindicato de Trabalhadores em Educação entraram em um acordo com relação às reivindicações dos professores. A Melissa Alcântara está de volta para falar aqui com a gente sobre isso. A gente vem mostrando, a gente mostrou todo esse percurso das reivindicações dos professores. Então agora chegou a um fim. Já temos um resultado então, Mel? É isso mesmo, Jéssica. Temos aí um acordo feito entre o Sindicato dos Trabalhadores em Educação e a Prefeitura de Rio Preto. Uma novela que já se arrasta há bastante tempo. Só para você ter uma ideia, as ações judiciais começaram desde a campanha salarial do ano passado. E são justamente essas ações um dos pontos cruciais para que esse acordo fosse possível. Isso porque o Sindicato da categoria se comprometeu a retirar todas as ações em curso. Em contrapartida, conseguiram então esse reajuste salarial tão desejado, tão esperado. E o piso ficou da seguinte maneira. Para a PEB 1, R$ 4.480. E para a PEB 2, R$ 5.450,32. Isso para uma carga horária de 40 horas por semana. Foram várias as reuniões entre poder público e os professores. Vários debates, discussões, inclusive na Câmara de Vereadores. Esse impasse realmente parecia que não ia ter fim. Um dos pedidos também era pelo plano de carreira que foi contemplado nesse ajuste. A gente acompanhou, como você disse, essa história de perto. Sabe que tinham outros pedidos, outras reclamações. Um deles era a contratação de mais professores. Mas claro que para haver, para ter aí uma conciliação, os dois lados têm que ceder um pouquinho. Foi isso que aconteceu. E agora o que a gente espera de coração é que o resultado desse acordo reflita de maneira positiva na educação aqui no município. Até porque os professores querem trabalhar, eles querem dar o melhor ali em sala de aula. E nada mais justo do que lutar pelos direitos. Vamos tentar uma coisa de cada vez, um ganho de cada vez. Conseguiram agora esse acordo, acredito que um resultado satisfatório. E os próximos vão precisar continuar lutando para conseguir. Obrigada, Mel.